Fala pessoal do canal tudo bem com vocês pessoal é trazer mais um videozinho aqui para vocês de eu tá limpando esse reservatório aqui da água do carro é como que eu vou tá limpando tá vendo que ele tá bem sujo por dentro né isso aqui é ferrugem né todo carro solta ferrugem e olha que eu uso aditivo mesmo usando aditivo fica assim ó então ó eu tô limpando ele aqui ó é bom vocês se vocês tiverem colocar um pouco de areia dentro mas eu não tenho aqui um pouco de areia areia de construção mesmo eu tô falando com isso aqui ó um sabão em pó coloquei um pouco de sabão em pó aqui ó vai ser tampa ele vai mexendo bem assim ó ele vai o sabão em pó é como se fosse uma areia mesmo vai vai limpando as parede dele ó eu vou mostrar o antes e depois para vocês tá bom se tiverem também uma escovinha de dente velha você pega vai limpando por dentro e vai e põe põe faz uns dois três enxágue aí e vocês vão ver a diferença aí mas chacoalha bem tampa os buraquinhos né que o dedo com o dedo da sua mão mesmo vai mexendo ele vai limpando tudo por dentro então depois eu vou mostrar o resultado para vocês olha aqui pessoal já começou a dar uma diferencinha ó começou a soltar toda aquela sujeira eu vou dar mais uma vou tirar água olha olha a primeira água do do da primeira lavagem olha a cor que sai tá vendo isso aqui tá grudado na parede agora vou tirar tampa vou dar um esfregado com a escova de dente o máximo que eu conseguir e depois vou dar mais um colocar mais um pouco de sabão em pó e sacudir depois dá um enxágue nele aí já tá pronto então aqui eu não tenho areia mas se tiver um pouco de areia aí coloca um pouco de areia que vai ajudar beleza e pessoal ó dei uma boa esfregado com a escovinha de dente eu enverguei ela um pouco assim esquentei um pouco enverguei ela um pouquinho ó mas mesmo assim esse reservatório é bem difícil né cada reservatório de um jeito né isso aqui é bem difícil que ele tem uma parede tá vendo aí tem uma parede aqui que divide aqui aí aqui já é outro canto tem um buraquinho que dá pra alcançar mais ou menos aqui a parede essa parede tá vendo aqui eu cansei bem ó que já não deu pra alcançar tanto né mas é mas mesmo assim vai dar uma grande diferença olha aqui também não deu pra alcançar agora eu vou dar o segundo enxágue vou colocar bastante sabão em pó esfregar bem aí aí já tá pronto depois eu vou mostrar pra vocês então cada cada elevatório é de gol de gol é bem bem fácil de limpar é um é tipo um uma bolinha é uma bola né esférico é bem fácil de limpar isso aqui já é mais difícil mas mesmo assim dá uma boa diferença então vou dar o segundo enxágue depois eu mostro pra vocês né esqueci de mostrar com ele com água lá no carro não tava tão difícil de ver o que vê aqui é o número o nível mínimo e o máximo dele aqui ó não tá tão difícil de ver não tava tão difícil de ver mas mesmo assim eu gosto de bem limpinho aqui ó mínimo e máximo beleza pessoal depois eu volto com o finalizado pra vocês então rapaziada ficou assim um reservatório limpo ó ó ele ficou um pouquinho sujo ainda não tá com aditivo tá pessoal não tá com aditivo que eu tô fazendo teste de vazamento aqui por isso que eu não coloquei aditivo mas depois com aditivo rosinha fica bem mais mais visível né então esse é o jeito que eu limpei ele ó e como não deu pra chegar mas tem vários jeitos né você pode tem um jeito também que eu vi com gasolina gasolina os cara coloca um pouco de sal grosso tem outro aquele um produto que é próprio pra ferrugem que você pode colocar esse aqui é o jeito que eu tinha né que é com água apenas e sabão em pó beleza pessoal mas ficou bom até ó do jeito que tava beleza então deixa o like aí inscreva no canal e até o próximo vídeo